E para você ficar por dentro das ações do governo federal, nós temos outras informações desta segunda-feira. Vamos conferir. No agronegócio, BNDES e Ministério da Agricultura anunciam nova linha de financiamento para o crédito rural. No fortalecimento das relações com outros países, ministros da Rússia e Singapura visitam hoje o Brasil. Abril indígena, quadros de Sebastião Salgado voltam a integrar o patrimônio da FUNAI. E em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do BNDES debatem a reindustrialização com foco no gás brasileiro, insumo essencial para a retomada do país.